Ariane Cândido está chegando aqui, trazendo mais informação. Juíza e uma agente da Polícia Civil caíram no golpe do novo número. Foi isso? Ariane, conta pra gente. Ô Luares, na verdade eles não caíram, não chegaram a cair no golpe, né? Dessa vez os escolhidos pra esse golpe do novo número, que a gente tá cansado de falar aqui, quase todo dia a gente entra com essa notícia, né, ô Luares? Foi um agente de polícia, um delegado e uma juíza. Que não caíram, né, o fato não foi consumado. Mas a investigação começou e resultou em quatro pessoas que foram presas. Nós vamos conversar com o delegado responsável aqui por essa investigação, que também, juntamente com a Delegacia de Crimes Cibernéticos, né, desencadearam essa operação. Tá aqui toda a equipe, né, parte da equipe, na verdade, que participou desse trabalho. William Bretz, boa tarde. Como é que começou essa investigação, mesmo que o fato não tenha sido consumado, houve um crime, né? Exato. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Luares. Bom, a Polícia Civil do Estado de Goiás, ela vem incrementando e dando muita ênfase no combate, na repressão das fraudes eletrônicas. Não só pelo grupo de repressão de estelionatos e outras fraudes da DEIC, que ano passado prendeu 124 pessoas, mas também pela Delegacia de Cibernéticos, que vem alcançando excelentes números. Então, na data do dia 11, pela manhã, nós tomamos conhecimento, juntamente com a Delegacia de Cibernéticos, que uma juíza, um delegado e uma agente de polícia haviam sido contactados por esses suspeitos, que se passaram por parentes deles, parentes próximos, e solicitaram pagamentos e transferências de valores. De posse dessa informação, nós nos reunimos, começamos as buscas por meio de sistemas sigilosos e policiais, e dados de inteligência, vindo a identificar quatro deles. Identificamos três pessoas que venderam suas contas e também o captador. Os que venderam, foram identificados como residentes de Goiânia, Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, enquanto que o captador se encontrava em Aparecida de Goiânia. Desculpa até ter te interrompido. Como que funciona, só aproveitando mesmo essa deixa aqui em relação a esses captadores, como que funciona isso? Essa parte por trás do golpista ali, que é todo um esquema que é montado. Exato. Na verdade, não é muito raro, nós encontramos em redes sociais, como Facebook, por exemplo, ou até outros meios de comunicação digitais, anúncios e ofertas de compras de conta. É aquele que vende a sua conta e naturalmente colabora para o crime, concorre para esse crime que será praticado por meio dessa conta. Então, eles vendem as suas contas por valores irrisórios, até 100, 200 reais, ou talvez um percentual daquele que seria movimentado naquela conta. E, a partir daí, esse que capta, que copta essas contas, repassa a terceiros que, por meio dessa engenharia social, dessa fraude, fazem contatos com as vítimas potenciais na busca desses valores indevidos. E assim, na verdade, todo esse grupo criminoso, na verdade, se encontram reunidos com o fim de praticar o único crime, que é o estelionato qualificado pela fraude eletrônica, cuja pena máxima chega ao patamar de 8 anos de reclusão. Eu agradeço muito a sua participação. E a gente continua essa entrevista aqui, o Laures, para falar sobre a continuidade dessa investigação, que, como dito, a Delegacia de Crimes Cibernéticos também atuou, toda uma equipe de inteligência da DEIC e Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Eu falo agora com o Davi Freire. Delegado, explica para a gente como que fica a partir de agora. Porque quatro presos, mas a polícia acredita que existam mais pessoas envolvidas? Boa tarde. Exatamente. Como bem disse o meu colega, trata-se de uma associação criminosa. São várias pessoas que praticam o crime, cada um na sua função. Identificamos parte dessas pessoas. Já temos a informação de outras duas vítimas desse mesmo grupo. Então, as investigações prosseguem para identificar estelionatários, outras vítimas e, eventualmente, outros beneficiários. Então, as investigações prosseguem nesse sentido. E agora, eu queria que o senhor falasse a respeito, assim, como que a pessoa faz para não cair num golpe desse? Porque a gente sempre está aqui divulgando, a gente sempre está falando sobre isso, mas o número de vítimas continua, né? Muita gente procurando a Delegacia, contando que caiu nesse tipo de golpe. Exatamente. Como também foi dito pelo meu colega, os nossos dados hoje, infelizmente, eles estão aí à disposição, seja legalmente ou ilegalmente. Então, acho que, num primeiro momento, o que a gente pode se proteger, já que os ataques são feitos por meio de redes sociais, é utilizar as próprias ferramentas de segurança dessas redes sociais. Há exemplo do WhatsApp, que permite que você bloqueie a sua fotografia para aqueles que não são o seu contato. Qual o objetivo disso? Porque o golpe do novo número é um número novo com a sua fotografia, né? Para parecer que é real aquele contato. Então, se ele não tem acesso à sua fotografia, você já tem aí mais da metade de segurança de não se cair no golpe. Por outro lado, né? Caindo no golpe, ou pelo menos recebendo o contato desses criminosos, o interessante é certificar, por chamada de vídeo ou por chamada de voz, que aquela pessoa que está ativendo é efetivamente aquele parente seu. E também, né, eventualmente, num prosseguimento dessa conversação com o criminoso, é procurar utilizar de mecanismo que as plataformas também apresentam como bloqueio da... Eu estou falando aqui do Instagram, né? O bloqueio de dois fatores em duas etapas, né? É evitar que a pessoa possa capturar a sua conta de alguma maneira. Então, há alguns mecanismos que as próprias redes sociais, as próprias big techs fornecem, né? O elo mais fraco somos nós, né? Então, nós temos que ficar atentos e sempre desconfiar desse tipo de contato. É, sempre desconfiar mesmo, porque dificilmente alguém vai ficar pedindo dinheiro emprestado, Oloares. Eu, pelo menos, não peço dinheiro emprestado, não, gente. Fica aqui, ó, publicamente dito que eu não vou pedir dinheiro emprestado para ninguém por meio de mensagem. No máximo, eu faço uma ligação para você, viu, Oloares, pedindo uma graninha emprestada aí. Mas por WhatsApp, não, gente. Sempre, sempre, sempre vale desconfiar. E se tiver alguma dúvida ali, se quiser muito ajudar aquela pessoa, faça aquela ligação, né, conforme a própria orientação aqui do delegado, uma ligação do número que você tem para aquela pessoa. E aí, sim, você vai aí evitar, né, de ser uma nova vítima e entregar dinheiro de mão beijada, praticamente, ali para bandido que não tem o que fazer e fica aí o dia inteiro procurando vítima na internet. Pois é, fica aí o alerta, gente. Qualquer pessoa que te pedir dinheiro através de rede social, oriente seus pais. Você idoso, você mãe, você pai, alguém se passando pelo seu filho, pega o telefone e liga no número que você tem e faça uma consulta antes de fazer qualquer depósito ou qualquer transferência. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia. A polícia de Goiás tem montado um forte esquema de investigação para desmontar essas quadrilhas que estão aplicando esse golpe.